Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. Já em cartaz o filme Duas Coroas contando a vida de São Maximiliano Maria Kolbe. Para quem não conhece, São Maximiliano Maria Kolbe é um santo mártir polonês que morreu dando a sua vida pela Santa Igreja e pelo próximo. Ele foi preso pelos soldados nazistas para salvar a vida de alguns judeus que iam ser entregues no campo de extermínio. São Maximiliano Maria Kolbe também lutou junto à milícia da Imaculada. Uma organização, digamos assim, que ele criou para propagar o catolicismo pela Polônia, pelo mundo. Também consagrar as pessoas, a Nossa Senhora e também alertar aos males da maçonaria. Foi muito perseguido, muito mesmo perseguido pela maçonaria e também por demais seitistas. A parte do documental foi gravada na Polônia, Japão e também na Itália, entre outros onde a obra do santo alcançou êxito na missão. Até mesmo o pai que foi salvo graças ao seu gesto participou do cinema, das gravações. Ele foi salvo por São Maximiliano Maria Kolbe ter dado sua vida. Em seu lugar ele terá diversos e diversos relatos também de pessoas que conheceram este santo de perto. Foi um filme muito esperado aqui no Brasil e ele demorou um pouquinho para vir para cá. A produção foi muito custosa e se conseguiu fazer uma vaquinha, ainda está sendo feita. Vou deixar até o link aqui para quem puder ajudar. E finalmente o temos no Brasil. Vai ser muito bom. Vá aos cinemas, assista. As pessoas vão conhecer mais sobre este santo. Também verão a verdade sobre a igreja católica, que nunca foi, digamos que, omissa contra os nazistas. Sempre exortou contra o massacre que os judeus sofreram. São Maximiliano Maria Kolbe nos deixa uma história muito grande de santidade, de devoção a Nossa Senhora. Ele era um devoto, piedoso. Foi um sacerdote que muito amou a Deus e ao próximo. E vale a pena assistir este filme. Vale a pena virar um devoto a este santo piedoso. Até mesmo no filme se fala de uma certa revelação que Nossa Senhora deu ao aparecer ao santo. Certa vez, encontrando-me na igreja e perguntando-lhe novamente, Nossa Senhora me apareceu. Trazia nas mãos duas coroas, uma branca e outra vermelha. Olhava-me com afeto. Perguntou-me se eu queria aquelas duas coroas. Branca significava que se perseveraria na pureza, a vermelha que me tornaria marte. Respondi-lhe que aceitava as duas, disse São Maximiliano Maria Kolbe. E tempos depois, foi martirizado o campo de extermínio. Vale muito a pena cada centavo. E também ajude nesta obra. Deixarei toda a linkagem nos comentários. Que Deus abençoe a todos. Maria sempre. São Maximiliano Maria Kolbe. Ora pro nobis. Tchau. 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 Amém. Amém.